Eu nunca tirei férias, uma frase forte vinda de quem? Doutor Enzo Ferrari, o cara que criou a grande máquina, o mito do automobilismo, Ferrari, abriu a própria Scuderia e deu no que deu, né? Hoje a Ferrari é uma das grandes marcas, fatura aí mais de 3 bilhões de euros, ano, e a frase dele significa o seguinte, paixão pelo negócio, ele fala que os melhores momentos da vida dele dentro do negócio era quando todo mundo tirava férias e ele ia direto para a oficina poder criar, poder entrar nos desenhos, poder entrar nos motores do carro e o não tirar férias para ele sempre foi um ponto positivo, sempre foi uma característica legal, porque ele se entregava de corpo e alma na atividade dele, no negócio dele, era uma grande paixão. Tamo junto, compartilha, curte aí e abraça.